Bom gente, eu recebo muitas perguntas, como combater inseto, fungo, virose, sintomas de planta, fruta, uma série de detalhes. Mas assim, de uma maneira geral, acontece assim, você tem que estar plantando, isso é muito importante, é o que eu faço no dia a dia, a variedade certa, no local certo, no clima certo, então tudo tem que estar o mais adequado possível, só que lógico, Brasil é muito grande, então em determinada região, região onde está fazendo frio, no outro está chovendo e está relativamente calor, o outro está mais seca, o outro está frio e seco, então tem série de combinações, mas mais ou menos como regra geral. E também, a questão da gama de variedade de produtos, cereais, verduras, hortaliças, frutíferas, então a gama é muito grande, então não dá para exemplificar todos, mas eu vou dar alguns exemplos para poder explicar melhor. Pode ver, quem observa isso aí, tem muitos produtos, seja fruta, cebola, alho, batata, hortaliças, em determinada região ou micro região de um estado do Brasil, se produz com mais qualidade, qualidade, então por que? Descobriram que aquele produto está adequado naquele local, lógico que tem questão do desenvolvimento de variedade, uma série de coisas, mas eu estou explicando mais ou menos geral, bom, então como essa bate-papo, digamos assim, eu não vou estar mostrando o produto, então eu vou falar de batata, vou mostrar batata, vou falar de laranja, vou mostrar, não, simplesmente é uma troca de, digamos, de experiência, que eu faço há muitos anos e tem dado relativo sucesso, bom, questão de inseto, uma boa parte dos insetos, mosca da fruta, mosca branca que transmite virose, por exemplo, tomateiro e outros muitos insetos que atacam, ataca, né, cerveja, vaquinha, uma série de insetos, que não dá para listar todos agora, que atacam, lavoura de uma maneira geral, normalmente, no período, na região sul, sudeste para baixo, no período, digamos, de outono e inverno, comecinho de primavera, devido ao clima estar seco e mais frio, não é que não vai ter, mas a incidência de doença de inseto é menor, então, muitas culturas, quando você planta nesse período, esse controle com inseto facilita bastante, por exemplo, nessa região onde eu moro, Cerrado, né, Goiás, nesse período também de seca daqui, que aqui não faz muito, faz um friozinho, né, diferente da região sul, que precisa de muitas blusas, aqui não, não há essa necessidade, mas o período é seco, então, é a mesma coisa, no período seco, tem pouca proliferação de inseto, então, muitas culturas facilitam a plantar em termos de inseto. Bom, a questão de clima, época de chuva, né, por exemplo, época que é mais seca, por exemplo, com frio, frio, seca, acabei de comparar, né, é assim um raciocínio, muita gente quando chove, fala maravilha, agora está bom para plantar, depende o quê? Depende o quê? Se é uma pastagem, por exemplo, a chuva vai muito bem, praticamente em todas as situações, mas se é lavoura, se não é, por exemplo, determinada lavoura, você quer aproveitar o período de chuva para ela deslanchar, só que mesmo assim, por exemplo, milho, né, eu vou dar um exemplo de milho, pode ser feijão também, sequeiros, né, que não tem irrigação, se você plantar no início da chuva, ela vai desenvolver, só que a chuva aumenta e na época da coleta vai estar chovendo, principalmente feijão que tem um ciclo curto, então, é melhor, se não for usar irrigação para plantar na seca, melhor você plantar no finalzinho, milho também, melhor plantar, estou falando uma regra geral, é, planta no finalzinho, você pega, digamos, dois meses, setenta dias, né, até noventa talvez, é, da germinação, do crescimento do milho, até começar a embunicar, então, milho passando essa fase, por exemplo, ou feijão começando a granar, por exemplo, né, formando as bargens, a umidade que tem no solo é suficiente para amadurecer e secar, né, então, você sai do excesso de chuva, então, tem que acertar o calendário, então, são pequenos detalhes que diminuem bastante em mão de obra, de uma certa forma, é mão de obra, por exemplo, é, questão de verduras e hortaliça, bom, verdura e hortaliça, para começar, normalmente, concentra maior produção, sempre no cinturão verde de grandes cidades, né, seja capital, algumas cidades grandes, então, o pessoal planta ao redor, porque são produtos perecíveis, né, então, você não pode plantar a mil quilômetros alface, para mandar, inclusive, o valor é mais baixo, né, então, é, e a folhagem, né, é muito mais sensível, é a mesma coisa, quando você planta, é, no período que a chuva não aumentou, ou no final da chuva, ou no período de inverno, ou seca, a seca, você controla com irrigação, agora, excesso de água, você não controla, tanto é que, você tem muito mais problema, com excesso de chuva, como, por exemplo, geada, não, vem geada, às vezes, né, destrói muitas coisas, mas, a grossa maneira, é, o frio, a geada já é um pouco extremo, mas, digamos assim, um frio muito forte, até pouco de geada que seja, vai, ou, água, de chuva, é melhor você optar por seca, e frio, que você controla a água, quando você depende da água que cai do céu, é, você não tem esse controle, e se caísse água, regularmente, maneiro, então, não tem problema, acontece que, no período de verão, vem aquelas pancadas fortes, e, às vezes, vem granizo, aí, destrói tudo, granizo, é um caso de destruir tudo, mas, mesmo que não tenha, as gotículas grossas, estragam tudo, vem o sol forte, e queima os produtos também, tanto é, que na época de verão, pode reparar, quem vai para feira, supermercado, sacolão, essas coisas todas, os produtos estão feios e caros, e está chovendo, porque, é o contrário, é excesso de água, agora, tem muitas frutíferas, né, e mais algumas, legumes, digamos assim, tubérculos, né, que, o local, além do clima, essa questão de altitude, temperatura média de tanto, influencia bastante, né, então, você pega, por exemplo, frutas tropicais, eu dou um exemplo de manga, né, tem manga, pinha, graviola, uma série de comparações, vamos pegar o exemplo de manga, que é bem comum, todo mundo conhece, todo mundo costuma ter no quintal, naquela região de São Paulo, para baixo, sul de mim, é, sudeste para baixo, você tem problema de fungo, antracnose, tem problema de mosca da fruta, as mangas produzem pouco, então, você tem que combater inseto, tem que combater fungo, e o sabor não é bom, produz muito pouco, aqui, por exemplo, em Goiás, onde eu tô, a manga em quintal de todo mundo, produz naturalmente, sem adubação, sem fungicida, sem nada, e qualidade excepcional, porque, o clima, o local, tá adequado, né, então, tem certas coisas, que a gente, não é que não adianta, assim, perder tempo, entre aspas, né, mas, o trabalho é bem maior, então, essas coisas, tanto é que, muitas regiões frutíferas, padrão de exportação, tá em local seco, o pessoal controla a irrigação, né, então, e sai uma coisa, tem que atentar também, não é só isso não, produto, por exemplo, que usa no dia a dia, batata, batata inglesa, batata doce não, batata doce praticamente produz no Brasil inteiro, né, mas assim, batata inglesa, né, essas que frita, usa para muitas coisas, é o que o pessoal mais consome, ela, ela, exige essa condição, de solo, ah, batata não tem esse detalhe, ele gosta de solo novo, então, quando você planta, é, duas ou três safras, você tem que fazer rodízio em novas áreas, ou botar para descansar uns quatro, cinco anos, não só, questão de, digamos, regenerar o solo, mas, e para eliminar determinado, as bactérias e fungo também, do solo, né, porque senão, começa a ter tanta incidência de doença, que não compensa, então, ele gosta de solo novo, vai muito bem, cenoura, que é uma coisa muito comum, também, ele escolhe altitude, clima, qualidade da terra, alho, cebola, né, então, isso aí, tanto é que não é comum, você ver em qualquer lugar, e pensar, falar embora que, em tudo quanto é lugar, se plantar, ela vai germinar, batata, porque não é fácil o cultivo, realmente, a mão de obra, adubação, os tratos culturais, é muito grande, produtos, como tomate, melancia, melancia, não é em qualquer lugar que produz não, tem que ter um local certo para produzir, tem que ter essa combinação de clima, principalmente, tomate é uma coisa interessante, quando tem uma sementinha caída no cantinho, no quinto, e tal, às vezes, ela vai até bem, mas na hora que você aumentar o plantio, aí começam os problemas, e haja problema, realmente, desde, na verdade, é assim, quem faz plantio comercial, o pontapé inicial, é análise, análise química do solo, então, sem sair, é melhor você nem começar, porque ali está tudo que a terra precisa, sem contar outros tratos que vão vir, mas em questão de adubação, trato do solo, então, você tem que fazer uma análise de solo, agora, como a maioria, até eu, por exemplo, aqui, quando você não está fazendo plantio comercial, ou pequenos plantio, dá para ser feito sem análise de solo, um pouco de prática, ver como é que a planta está reagindo, você consegue acompanhar, mas, se for comercial, tem obrigatório análise de solo, uma vez por ano, a cada dois anos, pelo menos, muita gente usa semente comprada, aquele saquinho, até uso também, ali, normalmente, traz um calendário de plantio, de alface, quiaba, todas as culturas, traz o calendário de plantio, aquilo ali, ele dá uma noção geral, lógico que, de acordo com cada estado, cada local, ele varia, então, a pessoa também, questão do bom senso, que eu sempre comento, tem que saber adequar, tem que saber adequar, só que, aí, muita gente pode falar, ah, mas, hoje em dia, tem tecnologia para corrigir isso aí, realmente tem, você pode colocar diversos sistemas de irrigação, pode colocar sombrite, pode colocar estufa, né, sombrite é para sombra, estufa é o plástico que tampa, né, que protege contra frio, excesso de chuva, pode telar para não entrar inseto, então, existe série de tecnologia, que você consegue, digamos, suprir, ou adequar, esses, não digo todos os problemas, mas uma boa parte, só que aí, aquela questão do custo, então, para quem está plantando pouco, por exemplo, e quer ter sua produção, produção, é melhor se adequar com a natureza, né, se você partir para investir, dá certo, mas tem um fator de investimento, bom, eu não vou esticar muito a conversa, porque isso aí, realmente, para cada particularidade, cada cultura, cada região, a conversa fica muito longa, né, então, só estou dizendo esse detalhe, é importante plantar os produtos, né, de acordo, em clima certo, região certo, em estações do ano certo, aproveitar, aproveitar, se vai plantar na entrada, ou saída de chuva, ou de seca, tudo isso aí, influencia, tudo isso aí, influencia, né, mas, se não pegar na prática, até quando, eu mudei para cá, mas, mesmo antes de mudar para cá, quando, meus pais já plantavam, né, uma das coisas comuns, em, pessoal que planta, é fazer plantio de teste, plantio de teste, para ver se, para ter certeza, ou, certeza, você não consegue ter, em um plantio de teste, talvez dois, três, né, mas, assim, normalmente, o pessoal faz um plantio de teste somente, né, aí, pelo menos, tem, assim, uma certa noção, se aquele produto vai bem, né, então, isso é muito importante, também, agora, para quem vai plantar, diretamente, para consumo, não tem como plantar de teste, né, o teste, já é o consumo, mas, tem que adequar, da melhor forma possível, fazendo, ou tentando fazer, mais próximo disso, adequando, esse detalhe, tudo, tudo, ou tudo que você lembrar, pelo menos, boa parte, dos problemas, soluciona, ou, a qualidade do produto, às vezes, o produto, você estaria vendo um produto feio, você vai ter um produto mais bonito, né, até outro dia, uma pessoa, falou, negócio de polinização, né, em, em, determinadas frutíferas, que, é, normalmente, recomendado, fazer polinização cruzada, cruzada, sim, não de variedade diferente, mesma variedade, mas, sim, desse pé, com aquele, com aquele, com aquele, vai fazendo um X, na realidade, né, aí, a pessoa, às vezes, fala, né, ah, mas, não precisa, eu tenho um pé, só, e dá certo, aí, o que acontece, tem a questão da genética, né, daquele código genético, a tendência, se você usar exatamente o mesmo pé, o defeito que tem naquele pé, ele vai repetir, quando você cruza com outro, a tendência é corrigir, isso não é só planta, não, qualquer ser vivo, ser humano, tudo isso acontece, né, então, é, aquela questão de consanguinidade, né, então, acontece esse tipo de coisa, então, às vezes, a pessoa fala, não, tá dando certo, mas, de repente, um, um, determinada fruta, ele tá, assim, relativamente pequeno, ele tá achando que tá bom, que produziu, mas, se fizesse cruzado, na realidade, de, em vez de uma fruta pesar 100 gramas, estaria pesando 300 gramas, né, então, são pequenos detalhes, que tem que ser observado. Agora, começou a chover, eu corri pra cá, então, aí, acontece, né, mais um detalhe, também, por exemplo, né, questão de chuva, que eu tava comentando, se tá chovendo, excessivamente, importante, é, as adubação, você perde, a chuva lava, né, lixivia, é, volatiza, volatiza é evaporar, lixivia é baixar, lavar é lavar, né, é, se vai aplicar fungicida natural, pode ser químico também, mas natural, por exemplo, a chuva lava, acaba tendo pouco efeito no combate de fungo, ou, aparece inseto, você quer combater, acontece a mesma coisa, se usa repelente, acontece a mesma coisa, então, quando você tá numa situação não muito adequada pra aquele produto, além da incidência ser grande, você não consegue combater, até pra adubar, então, são coisas que tem que tá prestando atenção, pequenos detalhes, observando, e adequando, lógico que isso aí, até que os agrônomos ficam 5 anos, praticamente no período, na verdade é uma carga horária, né, mas praticamente um período integral, na teoria e na prática, então não se aprende assim, tão rápido, mas, é, no meu caso, com o tempo, você vai adquirindo a experiência, né.